Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Tudo era mais fácil antes, antes da Fernanda. Entre os pesadelos do passado. Sei que você não teria gostado que eu me tornasse uma desalmada. E a vontade de amar. Nesse jeito ele não sai da minha cabeça. Na sua cabeça ou no coraçãozinho. Um convite à verdade. O Rafael vai se casar amanhã. Nesta segunda, 6h15 da tarde. Ele estava brincando comigo esse tempo todo. A Desalmada. A Desalmada.